Toda vez que aparelho eu vou usar o meu caminho Um carinho assim pra você não esquecei jamais Por isso que eu percebi que eu te amo E você é uma que forte na minha emoção A mulher que só se é assim que eu te chamo E quem vai me dar pra você é você E o coração é teu, a dor da minha vida E quem me deixa ver, tipo terra prometida E o coração é teu, eu te imaginei Cuida do meu amor, que eu imagino mais a mim E quem vem com a conta do meu coração Vem pra ver que te amo de paixão Vem, 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 só assim eu posso mostrar Todo amor que eu imagino mais a mim E quem vem com a conta do meu coração Vem pra ver que te amo de paixão E quem vem com a conta do meu coração Vem, 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 vem Qu Dê o hotel, fede o fulgão E quem vem com a conta do meu coração E quem vem com a conta do meu coração Dano até o meu coração Para ver que te amo de paixão